3.000 aqui, Bluetooth, controle, pendrive e tudo mais, a gente fez a logo dele, ele achou até que era adesivo, mas não é, tá, é toda pintada, é uma pintura do cinza, essa caixa aqui, ele vai fazer esse polimento nela e depois vai fazer vitrificação, a hora que tiver 100% eu vou mandar foto pra gente aí, mostrar pra vocês, aqui na parte de trás dos equipamentos, então a gente usou um processador aqui da Stetson, aqui ó, um 800 da Stetson que ele já tinha aqui pra fazer a parte de voz, então toca os dois médio e os do STI, uma fonte da Taranx 120 Smart, colocou um bloco aqui pra distribuir aqui toda a fiação e um 3.000 aqui que é pro gráfico, ficou bem mencionado aí a tô bem mencionado aí a fonte pra esse som, toca aí, chega no clipe, fica som bem top mesmo, aqui atrás a gente pintou de preto, usou a fita LED também aqui pra dar o acabamento aqui, aqui ó, tem aquele padrão né, rapaziada, vamos ser bonito só na frente, na lateral e na instalação daquele modelo, tem que ser sempre no padrão, então tá aí ó, rodinha, isso aqui vai ficar aí na empresa dele lá, então eu sei que tem sua empresa, quiser fazer aí uma caixa boa personalizada de verdade, só fazer pra gente aí que a gente bola pra vocês, acabamento, tudo encaixado, tá vendo? padrão deixa eu ligar aqui pra vocês vamos ligar aqui